Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de novo! Hoje eu tô aqui com uma bacia, estou aqui na horta, vou colher algumas coisinhas aqui pra gente preparar o almoço e aí eu vou levar vocês juntos comigo, tá? Vamos embora aqui porque hoje nós temos um dia muito cheio de trabalho, de serviço e aí o dia começa a ser por aqui, vamos embora porque tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje Gente, olha só, dá uma olhada aqui nesse canteiro de hortelã Olha que coisa mais linda do mundo, não é não? Vou até levar um galhinho dele que eu adoro pra fazer suco de abacaxi, sabe? Ó Tá difícil, às vezes eu faço um galhinho mais fininho Aqui ó Vou levar os galhinhos mais fininhos Fazer um suquinho de abacaxi Cortelã é muito, muito delicioso, ó Vou fazer uma colhertinha aqui Minha horta tá um pouco matinho Tem que capinar ela Por causa da chuva, né? Aqui é o pé de pimenta, gente, ó Tem bastante pimenta Pimenta malagueta Cada uma mais linda que a outra Vou levar algumas também Tá dando pra vocês verem Vou colher algumas dessas amarelinhas aqui, ó Essa pimenta é forte Ó Quem conhece pimenta malagueta Deixa um ok aí pra mim Nos comentários Tem bastante pimenta, ó Vou colher algumas aqui Eu gosto do pimentinho, gente Não muito, né? Mas gosto O sol tá atrapalhando, ó Agora vamos Pegar umas folhazinhas de couve O sol O sol tá bem na minha Vamos ver se eu consigo pegar aqui Folhinha de couve Tô com bem pouco pé de couve aqui, gente Que deu umas largatas E a gente precisou tirar tudo Tirar só as folhas maiores Não vou colher muito Porque só pro almoço Aí eu costumo pegar na hora Deixa eu pôr aqui na bacia Aqui é almeirão de corte Também vou levar um pouco Esse almeirão aqui, gente Tem um porém com ele Você consegue fazer até três colheitas Com o mesmo pezinho Mesma mudinha, sabe? Ó Aí, esse daqui já é a segunda Colheita que eu tô fazendo Por isso que ele tá meio feinho Feinho assim Ó Uma folha Bonita, né? Também não vou pegar muito Como eu falei pra vocês Eu pego só o tanto que eu vou usar Vendo? E a nossa bacia vai Vai enchendo Isso aqui é um pé de pitai, ó Quem conhece? Pitai Ó Esse pezinho aqui que eu vou mostrar pra vocês Tá vendo? Tá todo detonado pelos lagartos, ó Os lagartos destruíram ele, ó É lá algum que tá Esse aqui, ó Um pezinho de morango Prontei, Ronaldo prontou esses dias Aqui como é que ele tá ficando bonitinho Né? E aqui do lado é Também vou levar umas folhinhas Isso aqui Isso aqui é Hora por nobres Também fica gostoso isso aqui, gente Pra fazer Refogadinho É uma delícia Aqui, ó Hora por nobres Também pode pôr no suco, tá? É uma delícia isso aqui, ó Vou levar um pouco Tem que ter cuidado Porque eles têm espinho aqui no galinho Ai Tem um espinho que dói, gente Quando entra na mão Aqui Vou levar um pouco também De horas por nobres Pra fazer Pode pôr no suco Pode fazer refogadinho Pode fazer na salada É... É bom de todo jeito isso aqui Entendeu? Aqui é salsa Salsinha Tá precisando dar uma capinada Aqui Cresce rapidinho Essa época de chuva Ó O coentro acabou Preciso comprar Mais umas mudazinhas de coentro E tá crescendo, ó Vamos levar aqui Uns galinhas de salsa Também fica uma delícia Aqui, ó Salsa O que mais que eu vou levar hoje Aqui tem bastante almeirão ainda de corte, ó Ó Tem bastante Agora alface não tem mais Eu tenho que comprar Aqui desse lado aqui Deixa eu virar aqui por causa do sol Cebolinha Vou levar uns galhozinhos de cebolinha também Um pouquinho só de cebolinha Conforme eu preciso Eu vim buscar aqui, tá gente? Aí eu pego tudo bem fresquinho Agora eu vou sair daqui Vou pra outro lugar aqui Mais tranquilo O barulho que vocês estão ouvindo É dos tucanos, gente Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha ali os tucanos Gente, dá uma olhada ali Nos tucanos Olha só Estão fazendo a festa aqui nesse Nesse pé de árvore, ó Pra vocês verem Dois saiu voando Ali tem mais três, ó Eles adoram comer essas frutinhas Que ficam aí E então, gente Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aí seu joinha Ele é muito importante Pra recomendação aqui do canal Se você gostou aí Da festa dos tucanos Deixa aqui embaixo Os comentários Diz qualquer coisa Só pra eu entender Que você assistiu esse vídeo, tá bom? Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau